A Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim, através do prefeito doutor Miguel Lauande, em entrevista ao programa Itapecuru Verdade, veio falar sobre a realização do Carnaval do ano de 2020. Na oportunidade, o prefeito agradeceu a todas as pessoas envolvidas. Olá amigos e amigas de Itapecuru e das cidades vizinhas. É com muito prazer que anunciamos hoje o nosso Carnaval, a realização do nosso Carnaval 2020 em Itapecuru Mirim. Vai ser uma grande festa, com bandas boas, e esperamos que todos gostem, todos se divirtam em paz. É que eu gostaria de pedir aos nossos amigos e amigas que usem esses cinco dias de brincadeira, de diversão, de distração, com o espírito de paz, de harmonia, desarmado o espírito de vingança, de maldade, de crueldade, para que nós possamos, quarta-feira de cinza, estarmos com nossas famílias, com os nossos amigos, em paz, com as graças de Deus. Na oportunidade, gostaria de fazer os meus agradecimentos pela realização deste grande evento que vamos ter em Itapecuru. primeiro, à comissão organizadora, segundo, aos secretários e todos os seus assessores, para que pudéssemos ter hoje esta oportunidade de anunciar este evento. E os meus sinceros agradecimentos ao secretário Zeca do PT, que está coordenando, que é o líder desta comissão organizadora do Carnaval, e pedir aos itapecruenses, aos nossos amigos de outras cidades, que acompanhem a divulgação das atrações no Facebook e no Instagram da Prefeitura. Agradecer aos parceiros que estão integrados, com disponibilidade, em ajudar esta festa, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, os seguranças particulares, enfim, agradecer a todos que estão imbuídos com o melhor propósito de fazermos uma grande festa, um grande carnaval em nosso município de Itapecuru. Música Música Música